A reunião do Conselho da República, de acordo com Jorge Carlos Fonseca, serviu para definir os contornos das próximas eleições de 2021, em que as legislativas têm que ocorrer num período que vai de 30 dias antes e 30 dias depois do término do mandato dos deputados. Mas, por outro lado, segundo indicou, as normas do Código Eleitoral dizem que as presidenciais, tanto o primeiro como o eventual segundo sufragio, teriam que ocorrer entre o 40º e o 25º dia anterior ao término do mandato do atual presidente. Termina 20 de outubro de 2021, aplicando esta regra do artigo 375 do Código Eleitoral, o 40º dia anterior ao término do mandato é 10 de setembro e o 20º dia anterior ao término do mandato, portanto, o término do mandato é 20 de outubro, o 20º dia anterior é 25 de setembro de 2021. Portanto, se fosse só isto, eu não teria problemas, era só ouvir e ver a data mais adequada. Portanto, marcaria legislativas entre 21 de março a 20 de maio, ver qual era a melhor data, e marcaria presidenciais entre 10 de setembro a 25 de setembro. Além de mais, disse que as eleições teriam que acontecer num domingo ou num feriado. O presidente da República apontou ainda uma outra disposição constitucional que impõe que não pode ocorrer as presidenciais nos 180 dias posteriores às legislativas. Era uma ideia de as legislativas não serem, digamos, contaminadas pelas legislativas. Portanto, haver um período de pelo menos 180 dias, seis meses. 21 de março é a única data que é possível realizar as legislativas em que, aplicando-se a regra dos 180 dias, ainda é possível marcar presidenciais dentro dos prazos que a lei prevê para as presidenciais e não obrigaria a prorrogação do mandato do presidente. Terá que ter em conta também todos os fatores, como atrasos no processo de recenteamento, sobretudo na diáspora. O presidente da República entende que deve ponderar num curto prazo tudo o que ouviu dos conselheiros e argumentos jurídicos para depois marcar as datas em cumprimento das regras constitucionais.